Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui no Diablo uma build que é a build da Sombra, tá? Tem uns resultados bons e dados ruins, praticamente é uma build que é single target, ou seja, você só tem o dano em um único boss aqui, um único mob, então você tem que saber realmente como equilibrar esse dano, tá? Eu vou mostrar aqui basicamente como que é o set e como fazer as fendas, tá? Eu fiz um record aqui recentemente, deixa eu ver a classificação aqui, já tem alguns dias que eu não faço recorde, tá? Mas eu fiz a 101 com essa build, tá? Deixa eu ver a posição que eu estou. E depois eu vou tentar bater o meu recorde, tá? Eu tô entre os 200, tá vendo? Tô em top 200. Eu vou tentar fazer mais alta, mas primeiro eu vou fazer uma fenda um pouco mais baixa que essa, pra vocês verem como que ela funciona, depois eu faço uma alta, mas primeiro eu vou explicar pra vocês o que é a build, né? O que que ela faz, né? Deixa eu ir no Ato 2. Eu gosto muito do Ato 2 aqui, ó. O que é mais fácil pra poder montar as coisas aqui e explicar pra vocês com mais calma também. E não esqueça de deixar seu likezinho aqui, seu comentário, tá? Então é fundamental pro canal crescer e tá produzindo aí bastante vídeo. Uma vez por semana, pelo menos, eu entro com um vídeo novo pra vocês e vou mostrar aqui como se dá bem. Depois eu tô no Paragon 1300. Não se engane, gente, eu tô jogando sozinho, tá? Então, se você tinha um grupo aí mais forte, eu já tô aí um mês jogando mais ou menos nessa season, nessa temporada 14. Então você pode estar um pouco mais forte, tá? Então vamos assim, basicamente, o que que o set é, tá? Você vai precisar das seis partes, tá? Do set da sombra, tá? Então vamos aqui mostrar, falar um pouquinho sobre o set, tá? Você pode perceber o seguinte, vamos lá no conjunto 2, tá? Com duas partes, ó. Enquanto estiver equipado com uma arma de combate ao corpo, a corpo, tá? Então assim, é fundamental você estar com uma arminha dessa, tá? E é uma arma fácil de fazer, tá? Não primeiro, mas ela ancestral, ela fácil. Vou até tentar fazer depois aqui, 20 pra vocês acompanharem, tá? Então assim, você tem que estar com uma faquinha, uma espada, tá? Uma espada, uma faca. Ela funciona até se você quiser vir aqui, ó. Se quiser colocar aqui, eu vou pegar a arma do arco-íris, tá vendo? Ela funciona também, tá? Você pode vir com essa arma, você pode vir com isso aqui. Lógico, se você vir com essa, tá? Porque o dano de palamento, você tem que colocar essa aqui no cubo, tá? Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma 90 com essa aqui, tá? Só que eu vou deixar essa aqui no cubo. Vocês vão perceber que é possível fazer assim, tá? Então vamos para a build, tá? Na parte do segundo conjunto, ó. Enquanto estiver equipado com uma arma de combate corpo a corpo, seu dano aumenta em 1.200%. É muito forte. Quarto conjunto, né? Com quatro partes do conjunto. O poder das sombras ganha o efeito de todas as runas, tá? E dura para sempre. Então quer dizer, isso aqui, ó, tá vendo? Fundamentalmente isso aqui, ó, tá? Todas as runas vão estar ativadas. Poder das sombras. Então você vai ter lá, reduzir a velocidade dos movimentos, inimigo, tá vendo? Reduzir o custo de disciplina, reduzir o entre 5% do dano recebido, receber um bônus de 30% de velocidade de movimento, tá? E assim vai. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui, pra não fugir muito do assunto, né? E com seis partes do conjunto da sombra, você tem lá em parlamento, causa o dano da arma adicional de 50.000%. É muito dano. Você vai perceber que eu vou tirar ali, eu tiro de 1 a 3, a 4, a 5, a 3 até o máximo 6, né? Trilhões de danos. Trilhões de danos. É muita coisa. Então, bom assim, você vai estar com as seis partes, tá? Da sombra. Então o que você vai estar colocando aqui, ó? Tá vendo? Na botinha ali, ó. Gente, tem caldeção em todos os meus itens? Tem? É porque eu tô jogando e tô com as gemas altas e tô pôndo caldeção, tá? Mas sem caldeção nenhum, com uma arma também só ancestral, não precisa ser primeiro, você vai fazer uma feina 90 com facilidade, tá? Com paragon 1.000, mais ou menos, você faz uma 90, eu acho. Então estamos aqui, tá vendo? Bota, tá? Se pôr caldeção, ótimo. Se for ancestral, melhor ainda. Então você vai rodar o que nela? O empalamento, vendo? Aumentar o máximo do dano no empalamento, tá vendo? Porque o nosso dano é empalamento, tá? Então pode perceber, ó, que o nosso dano primário é empalamento, tá? E eu tô montando a bíblia de gelo. Na calça, puha armadura, que não tem muita coisa que rodar. Peitoral, também não tem muita coisa que rodar, você vai tá rodando só armadura, né? O elmo, se você conseguir um elmo assim como eu consegui, tá vendo? Ele vem com chance de crítico, e aproveitei e coloquei 15% de dano no empalamento. Muito bom, ok? A ombreira, veio primeiro, aí eu pus o que nela? Eu só aumentei o dano de área, ok? Luvinha, essa luvinha veio top, hein? 7 de velocidade de ataque, 5 de crítico, 10 de crítico, essa aí merecia um caldeção, com certeza. Bom, arminha, tá? Essa arma você vai fazer, vou ensinar você a fazer no cubo de canaia aqui, essa arma, tá? Você aí, só tem dois tipos de armas, então você pode tá fazendo essa arminha. Conjunto alneis e alnetos, tá? Então, eu prefiro usar o jogamento viajante, acho que todo mundo usa, tá? Esse veio um primeiro também, veio muito bom. Se tivesse vindo com dano de elemento em cima, em vez de destreza, isso aí é melhor, mas, nem tudo é tão perfeito como você imagina. Coloquei um caldeção assim ali, tá vendo? Eu acho que vale a pena colocar um caldeção 90 pra cima, tá? Abaixo disso, você tá perdendo um pouquinho de dano. O conjunto dele, né? Que é o anel rosa dos ventos. Eu preferi, tá vendo, que tá com dano de, ó, aumentado o dano de 105 a 109%. Ó, o que acontece, ó, eu vou pegar até aqui um outro anel, veja só, o mesmo anel, tá vendo, ó, que eu tenho, que tá, o meu anel, ele tem o que? Vamos pegar só no dano, tá vendo, ó, como eu tenho um aumento de dano real, de 105 a 199 de dano, ele tá sendo mais eficaz do que o próprio, tudo bem, aqui tem dano de, de área e tal, né? Ainda pode até ser que tenha um balanço, mais, pelo menos o meu dano real aqui tá bem forte, ok? Esse, esse anel, é fundamental pra build, porque ela vai reduzir seu dano, tá vendo, depois de lançar o poder das sombras, cortina de fumaça ou salto mortal, a gente usa o que? Salto mortal, ok? Direto. Pode ser que procurou aqui, tá vendo, ó, trocou, ó lá, tá vendo, aqui tá, é o anel convenção dos elementos, né? Procou dano, e aqui, aquelas 6 segundos eu dou um saltinho, pra quê? Pra poder tá recebendo menos dano, pode você perceber ali, ó, que, ó, depois de usar alguma das habilidades que eu mencionei, você recebe 52% de dano reduzido, opa, reduzido, por 8 segundos, né? Então, saltou, bateu, 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 bateu lá, tal, procou, tirou do bicho, empalamento, outro saltinho, pra poder acertar, é aí, tutuquinha, aí minha cachorra que tá balançando aqui, fica lá, mas lá tinha que não, hein? Bom, a arma, opa, desculpa, o cinto, tá vendo, corrente das sombras, por quê? Depois de usar o empalamento, salto não custa recurso, empalamento, só falei, tá vendo, ó lá, empalamento, saltei, tá vendo, tá gastando, desculpa, tudo, mas não tá gastando, tá vendo, o sombra, tá vendo, por quê? Porque eu dei o empalamento e saltei, ok? Usa esse cinto, tá, preferência que vem assim, com vitalidade, não sei se ele tem muita coisa pra rodar ali, pode ficar uma, talvez uma armadura ali, poderia. Vamos aqui, ó, para a braçadeira, quem joga de Demo Hunter sabe que tem uma braçadeira, que reduz o dano, que essa daqui, tá vendo, ela reduz o dano, reduz, só que acontece, eu não tenho como gerar, eu sou gasto, entendeu, eu não tenho nada que reduz, se eu tivesse alguma passiva que reduzisse o dano, se reduzisse, utilizasse, eu poderia estar também, tá vendo, tendo mais proteção, mas aí eu tenho que usar aqui embaixo, então, basicamente, ou posso usar essa braçadeira de geraltar, ok, ou, essa gatuna Kunis também, que veio boa, mas ela não é de gelo, tá, minha habilidade de gelo, eu prefiro estar usando a braçadeira, por quê? Porque, quando, os bichos forem puxados, eu vou depois entrar aqui em um detalhezinho com o tempário, tá, e, não esquece de usar aqui nossa aljaba, é fundamental isso aqui, ó, porque, empalamento, remessa mais duas facas, tá, por quê? Como eu estou usando a de gelo, ela transpassa os animais lá, os, os mobis, beleza? Gemas, eu posso estar, eu estou usando a ruína dos atingidos, tá, para matar o boss final, mas você pode também estar usando a chagadora no lugar dela, tá, algumas pessoas são de uma chagadora, eu preferir ter mais tranquilidade para matar o boss final, usando essa geminha aqui, tá, porque a ruína dos atingidos, além de tudo, ela me aumenta meu dano, cada vez que você ataca o inimigo, aumenta em 1.83 o dano, que ele recebe dos seus ataques, beleza? Gokok, Gokok, né, Gokok, que é para poder ali, aumentar meu dano, né, e também reduzir o meu cooldown, que é aqui, que vocês vão estar usando também, a vingança, tá, e nossa querida flagela dos aprisionados, que é meio basiquinha esse, esse conjunto aqui, tá, porque aumenta meu dano, total mesmo, então quanto mais você conseguir upar essa gema aqui, mais dano você vai ter, beleza? Então vamos para as passivas, gente, ok? Vamos para a passiva, eu, é brilho de gelo, tá, empalamento, tá, com a runa de gelo, tá vendo, a faca perfura todos os inimigos em linha reta, você tem que usar empalamento, tá, vamos tirar um, não tem outro jeito, aqui, espiral das lâminas, tá, ó, arremessa facas, por que que acontece, olha lá, você recebe 40% de armadura adicional, por 6 segundos, então se eu usei aqui, pum, tá, então, 26 segundos, ela vai estar me deixando reduzido, meu dão, beleza? Vamos agora aqui, para o W, E, R, T, ou, quem, jogar no teclado, 1, 2, 3, 4, beleza? Vingança, tá, tá aqui, opa, Vingança, beleza? Ó, você transforma em uma encarnação da vingança, por 20 segundos, tá, vocês vão ler aqui, mas o fundamental é o seguinte, ó lá, a vingança recebe, enche o seu coração, reduzindo o dano recebido por 50%, beleza? É tudo para você, a faquinha é o dano, para você entender, e, aqui, o resto é para poder te dar um pouco mais de, de, armadura, resistência, tá, vamos para o salto, o salto, ah, será que vale apenas aqui, deixa eu ver, qual que seria mais interessante, como ele não gasta, tá vendo? Durante o salto, dispara 4 flechas, hum, tiro das tilhas, sacobracias, aqui, você pode estar escolhendo, tá, inimigos, ou atordoados, repelidos, eu vou, hum, acho que vou deixar, repelir eles um pouquinho, por 1.5 segundos, talvez, eu vou tentar acessar esse salto aqui, pode estar brincando com isso, aqui você pode estar brincando, mas eu vou usar o salto veloz, tá, beleza, ah, aqui o nosso querido mascote, né, você está usando também, mascote, beleza, com a runa, tá, o que, ó, já vale aumenta a sua regeneração de vida, é, e do seu grupo, de 10 mil, e a resistência em todos os elementos, tá, então, é para você estar com mais resistência, beleza, e, como o próprio set fala, por isso, as sombras, você tem que usar, e você não importa o que você está usando aqui, tá, ele vai estar sempre, fazendo o que, usando todas as runas, beleza, gente, passivas, passivas, tá, você vai estar usando, aqui, bater os fracos, ok, danos contra inimigos desacelerados ou gelados, 20%, emboscada, ó, você causa 40% de dano adicional a inimigos com mais de 75%, também, armadilhas atordoantes, ó lá, inimigos que vocês aceleram ou gelam, tá, lembre-se que tem a ruína, a, a, a dos aprisionados, né, é, o dano é reduzido por 25%, por 5 segundos, e aqui, para a gente não morrer, né, é a percepção, beleza, acho que basicamente isso aqui, gente, vamos agora para, tá, aqui é o Java, ah, seguidor, né, seguidor é o seguinte, monta desse jeitinho, tá, por quê, pensa o seguinte, eu estou usando aqui, a Bracelha do Capanga, certo, então o que acontece, quando o seguidor puxar, tá vendo, eu estou usando aqui, o zig zag, ele bate, puxa, aí o meu dano aumenta, em cima desses bichos também, entendeu, a minha sorte também, que, ó, a minha arma tem 2.6 chances de amendrontar, que também é de, você está repelindo ele, né, e aí você está aumentando um pouquinho mais o dano, beleza, então no seguidor, você coloca aqui, ó, a runa para ele não morrer, de preferência a tormentária, tá, ok, esse escudinho aqui, ó, porque o escudinho bloquear ataques, congela ele por alguns segundos, a G, desculpa, o zig zag para puxar os bichos, né, o do óculos, tá, 8.5 de preferência, se conseguir, e aqui, também, o dano elétrico, a ala de Hydre, porque o dano elétrico também, dá chance de atuar o inimigo, tá, e o resto aqui, você deixa assim, ó, provocar os inimigos próximos, acelerados é melhor, investe contra um alvo, essa aqui, não, deixa eu ver aqui, eu vou horrível, esse aqui não serve a nada, e vou usar a inspiração, uma inspiração melhor, beleza, tá, então é o seguinte, gente, vamos aqui, vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas vamos ao seguinte, vou mostrar para vocês, né, basicamente, tem, como conseguir essa faca, a faca é mais fácil, para conseguir, mais ou menos fácil, tá, eu fiz, para conseguir, ela primeiro, eu fiz, 520, vai conseguir o primeiro, mas vamos fazer aqui, o basiquinho, tá, você vai precisar o que, você vai precisar aqui, de que ele sopro, tá, vamos fazer 20, só para vocês verem, que é possível vir, pelo menos, uma mais ou menos, tá, 20, aí você vai aqui, no Kubikanai, tá, não esqueça, tá, que ela é uma adaga, tá, tá, é uma adaga, tá, você vem aqui no Kubikanai, e vamos brincar de fazer, página 3, beleza, você preenche aqui, põe uma adaga, e se ela soltar, ó, já veio, só tem dois tipos, tá, eu vou fazer rápido aqui, só tem essa aqui, essa, tá, não tenho, não tenho outra faca que ele, que ele, que possa vir, já veio, se você tá vendo, ah, depois falta mostrar para vocês o Kubikanai, tá, ó, e no Kubikanai, aproveitando aqui, que tá aberto, você vai colocar aqui a alvorada, beleza, gente, que é para, reduzir o cooldown da vingança, a couraça de acla, tá vendo, enquanto tiver, mais de 90% de recurso, primário, todo o seu dano recebido, você não, pra gente, isso aqui não gasta nunca, tá, então, você tá sempre cheio, e o começo dos elementos, para aumentar seu dano, beleza, então, vamos continuar aqui, para, ver se a gente vai vir aqui, ó, tá vendo, já veio uma, uma, só que assim, perto da minha, essa aqui, baixinha, né, mas eu vou fazer aqui, o resto, daqui vem alguma coisa boa, né, mas se fazendo aqui, 20, no pior das hipóteses, se você fazer 40, você vai conseguir, pelo menos, essa aqui, tá, uma dela ancestral, tá, que aí, como se o dano todo, é em cima do dano, e pode perceber, essa aqui veio com, 319 de dano embaixo, tá vendo, eu aumentei 375, então, quanto mais alto, o dano secundário dela, às vezes, talvez, ó, nem ancestral, se essa aqui, o dano secundário, veio alto, compensa mais, do que você tá usando, uma ancestral, com dano mais baixo, tá, porque você pode ver, essa aqui tem 367, essa aqui tem 313, tá vendo, 310, e aí, gente, é na sorte, primeiro, pra ter ideia, tem um amigo meu, que é o Gustavo, o Spy, não, ele dropou duas, dessa arma aqui, primeiro, entendeu, mas na fenda, fazendo fenda, e eu, me lascando aqui, pra fazer essas armas aqui, e o cachorro do vizinho, continua latindo, merda, cachorro chato, cachorro, meu, esse cachorro tem, fora o cachorro de fundo, gente, vamos aqui fazer, nossa última arminha, não veio nada, então, a única arma que veio aqui, prestes, na verdade, vamos comparar aqui, tá, 367, 367, 367 e 2, na verdade, ó, tá, 371, beleza, vamos lá, o que acontece, você vê aqui, tá vendo, tudo tem dano da arma, só que assim, é 1.47, tá vendo ali, o DPS máximo, tá vendo, essa aqui, ela veio bem alta, tá vendo, veio daniar, essa aqui, com relação a uma ancestral, ela tá melhor do que essa ancestral, por quê? Olha só o DPS, tudo bem, que são 400 de dano, né, é, 400 de dano, é gente, desculpa aí, eu fiz uma ponta aqui errada, vocês vão ter que fazer, uma arma dessa aqui, ancestral, boa, beleza, então, vai ficar a critério de vocês, monta uma arminha lá, a minha, se esse vindo com dano em área, em vez de vitalidade, seria excelente, ou, com velocidade de ataque, né, eu vou continuar fazendo ainda, uma arma pra frente aí, pra tentar ver, uma, primeiro, ou melhor, pra poder fazer os recordes, aqui eu vou destruir tudo isso aqui, tá, opa, destruir todas as aqui, só passei o mal, olha só, não se assustem, nem destruir, beleza, então, agora vamos pra prática, tá, o que eu vou fazer, eu vou estar sempre, usando aqui, tá vendo, minhas defesas, né, vou estar saltando, usando defesa, em parlamento, e assim, eu tenho que bater, se eu não bater, olha, o meu recurso gasta, tá vendo, se eu atingir um mob, o meu recurso não vai gastar, beleza gente, vamos lá, vou fazer uma 92, só pra vocês verem, como eu me comporto, e eu também poder narrar pra vocês, o que eu tô fazendo, vamos lá, tenta acompanhar lá embaixo, tá gente, eu vou estar aqui, ataquei, pulei, tá vendo, ataquei, pulei, não tô gastando recurso, tá vendo, ataquei, pulei, você vai fazendo isso, automaticamente, e rápido, entendeu, aqui que eu vou fazer, eu vou em busca dos elites, tá, mob branco pra mim, não me interessa, tudo bem que aqui, essa penda do 92, só aqui, agora, agora, quando chegando no elite, eu vou tentar agora usar, o meu, nossa, olha só o que o arcano tem, eu vou tentar, agora tentar atacar um pouquinho de longe, né, e tem, sempre não esquece de usar lá, os buffs lá, de baixo, que é pra, eu passei pelo arcano, tal, esse equilite aqui, é um pouco chato, mas, é só porque, ainda bem que eu não tô fazendo uma fenda, fazer record, porque esses bichos aqui, eu vou matando lá, cair um pouquinho, com calma, tá vendo, eu nem consegui usar o óculos direito, ali embaixo, por causa dos, dos arcano aqui, já é pra ter ido embora, mas eu quero pegar essa bolinha aqui, sem morrer, pronto, sacanela, tem a cana ali, 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 eu só quero, eu vou deixar um bicho só, pra vocês entenderem, mas, não precisa ficar matando esse bicho aqui, não, que eu batei, tá gente, aqui foi só pra, bom, aí você vê, atiro, tá vendo, meu recurso primário, como não gasta, tá vendo, por quê? porque eu atingi ele, se você atacar no nada, entendeu, eu vou tentar depois mostrar pra vocês, atacar no nada, ó, vou atacar no nada, ó, tá gastando, tá vendo, não sei se você tem nenhum boss, ó, gasta todos meus recursos, tá vendo, então eu tenho que atacar pra encher, e pra, o Aquila também ter, funcionabilidade, porque senão eu vou estar, com, com Aquila, vazio ali, e vou estar, defendendo o dano, velho, deixa eu parar de brincar aqui, senão eu vou, e assim, basicamente eu não tenho, tanta, tanto segredo, você tem, só que tá, presta atenção ali no seu, nas suas defesas, tá, ó, aqui já, o que eu fiz, eu apertei aqui, tá vendo, a vingança, entendeu, pra poder ficar mais, pra bater perto do bicho, lógico, na muvuca, depois de eu tentar fazer uma fenda maior, só pra poder, fazer um recorde aqui, e ver se eu chego lá, né gente, depois quem quiser, assistir, eu não prometo fazer o recorde da fenda lá, 103, sei lá que vai dar, só aqui eu posso estar fazendo o seguinte, quando ele, nossa, você vê, aqui no óculos, já dá um dano maior, aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só vou pegar as bolinhas aqui, quando tiver muito bicho, vale a pena você ficar, deram, um pouquinho, igual assim, tipo assim, o que? olha o que desgraçado, ele não tá usando, beleza, puxar aqui, quando tiver bastante bicho, vale a pena você ficar, mas se tiver um pouco, não, não mais touro aqui, que dá cabeçada, entendeu? O importante aqui, é você tá usando, deixa eu ver, tem militia aqui, e aqui ó, quando eu tô com a vingança ligada, ali embaixo, eu tô com uma redução de dano, tremenda, então eu não me preocupo muito, com esses, cabeça de vento aqui, me dando cabeçada, tem tempo pra pular aqui, tem tempo pra pular aqui, esse bicho é um casarento, né, você vê? xixi fruto, vamo lá, escudo, o do altar, então, aí você, eu acho que o do altar, aquela abraçadeira do altar, que inimigo, era útil, putz, viu que eu dei um pulinho assim, tá aqui ó, aqui ó, o que você faz? Tenta sempre focar, no boss, nos elite amarelo, entendeu? Ou, vou fazer isso aqui com a fita, tá vendo? Eu vou no óculos, recuo, quando tem muito bicho assim, que eu não consigo enxergar, às vezes não dá pra enxergar, porque esse bicho era maldito, né? Mas você pode ver que a progressão da fenda, fica muito mais alta, do que você fazer na cinda, Nossa, deixa pra fora, se eu só, porque aqui, não dá pra você matar um bichinho, mas, lá na fenda, sem te entrar lá, eu tenho que matar o elite, junto com os, sem danada, aqui ó, então dois, ó, eu tenho que vir aqui ó, vou achar esse aqui, procurar sempre usar o óculos, o máximo que puderam, outras minhas aqui, é chato, hein? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui, essas fenda no 90, porque assim, como o Paragon também, ali assim, ajuda, ajuda, mas você tá com o Paragon 1.300, tudo bem gente, na minha conta normal, eu tô com o Paragon 2.400, então eu tô procurando fazer, os vídeos, tanto de masmorra, quanto de, record assim, né, de build, nas temporadas, Não deve ter nenhum vídeo meu, fazendo record, porque tem cara aí, já com o Paragon 2.000, já viu, tá fazendo uma caçadinha hoje, 2.000, entrar lá, entrar lá, não, até essa aqui, o cara já mateu o boss, né, só tinha um capo lá fora, essa aqui, talvez, essa, vamos ver aqui, opa, deu um pito de luz aqui, até mesmo que eu tenho, dois noibreaks aqui, talvez, não caiu a luz, mas, ele segura um, entendeu, ó aqui, ó, você viu, polei ali, ó, olha minha vida como tá caindo, tá vendo, então eu procuro dar uma, um pulinho, entendeu, porque o meu anel também não tava focado ali, trocado, então dá um pulinho, 6 segundos, troco, entendeu, pulo, outro pulinho, tá vendo, é difícil manter ali embaixo, é, às vezes você tem que pensar, mas é costume, depois você vai fazer isso automaticamente, às vezes fica meio difícil fazer aqui, ah, falar, por causa do, tô gravando e jogando, precisa de atenção da luz, e nos move, mas basicamente assim, ó, tá vendo, é single tag, tá vendo, eu vou lá, tento bater no elite, pulo, tá vendo, pra colocar o anel, pra dar redução, todo o poder da sombra ali, ele praticamente, ele é, aqui eu achei, vai nascer, não, eu não vou nessa posse, mas, esse mapa aqui é muito bom, esse mapa é bom pra ter recorde, aqui tem um nicho amarelo aqui dentro, ó, eu perdi o elite aqui, se eu bato esse penilinho aqui, então, jogando esse penilinho aqui, essa fenda aqui, até mais que você é tranquila, mas quando chegasse uma fenda assim, pra lá, pronto, esse aqui já nasce o boss, esse aqui, até que vai ser de boa, se eu consigo aproveitar um pouquinho do óculos, colou neles, deixa eu ver, pra de lado aqui, tá vendo, ó, ó lá, uso aqui, lâminas, ó, joguei ali, opa, tá vendo, você viu que foi, gente, de boa, né, fiz aqui um tempo bom, não morri nenhuma vez, bloquei uma, achei uma vez, eu tenho trocado, e aqui eu tô usando, essas gemas aqui, vão ser tudo pra Caldexan, tá, então, eu tô deixando aqui, igual eu fiz aqui, acho que foi esse, essa brasileira, eu tô agora colocando Caldexan 100, os meus itens, aí eu tô fazendo aqui, ai, fiz 60%, não, tudo bem, bom, agora eu vou tentar, se quem quiser assistir esse vídeo próximo, a sequência, eu vou tentar fazer um recorde aqui, não aproveito não finalizar, tá, porque eu não sei, vou ter vendido muito na fenda, e talvez eu faço o vídeo com um pouco mais de silêncio, aqui, que agora eu tenho que concentrar, porque recorde não é fácil, bom, isso aqui é a build da sobra, gente, tá, então, deixa o seu joinha, seu likezinho aqui, como que eu peguei de alguma coisa que presta, nada aqui, e vamos tentar agora, fazer o recorde, né, vamos ver se é possível, talvez no final do vídeo aqui, vamos ver se vai, então na fenda, vocês vão ver que assim, eu vou tá fazendo com mais, velocidade, tá, eu não vou ficar, nesse lenga-lenga não, porque agora tem que focar bem, bom, vamos lá, eu fiz 101, 101, vamos fazer 102, ou 103 direto, eu vou pra 103 direto, gente, vamos ver que vai dar, tá, beleza, vamos lá, concentração, mapa bom, e vamos lá, gente, aqui é o seguinte, esquece, só elite, focar nela, entendeu, um saltozinho, só pra dar uma trocadinha, no meu anel ali, pra dar uma redução de dano, nem morreu nenhum, nenhum bichinho, pra poder usar o óculos aqui, aí, eu troquei, perfeito, eu tô olhando um pouco ali, do, aí, é sair daqui, tá, gente, e vai embora, é o seguinte, o que o poder está acontecendo, talvez a progressão não está tão perfeita, mas é o seguinte, o que eu vou ter que fazer aqui, gente, eu vou, ter que também, contar com dois altars, tá, o eletrificado lá, e o altar do, do power, isso vai me dar bastante, progressão na fenda, tá, eu tô pegando aqui, pra não morrer aqui embaixo, como eletrificado, eu tô dando dano básico aqui, pra poder, ensinar se o, não está tão fácil, porque ele é eletrificado, eu tenho que dar uns, lembra que meu dano, principal, é no primeiro dano lá, entendeu, eu tô pegando ele de frente aqui, se eu conseguir, aguentar um pouquinho, essas porradas aqui, eu já mato ele mais fácil de facilidade, a gente tem que dar um saltinho aqui, só pra dar uma, pera aí, eu precisaria um pouquinho mais de mob ali, pra dar uma, ok, 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 gente, vamos contar um pouquinho, como o altar da, vamos ver aqui, se eu matar essa abelhinha, um pouco mais rápido, vai ser um pouco mais fácil, vamos lá, abelhinha, pode não, se eu matar ela, tentar matar ela rápido, ela tá sempre aqui embaixo, mas é bom que eu fico pulando, eu preciso pular um pouquinho, de vez em quando, porque senão eu fico, vai, vai, aí, peguei as bolinhas aqui, peguei, então beleza, você viu que tá ali, né gente, é outro elixir aqui, amarelo, é, ele tá bem na bolinha ali, é, bom que tem bastante bicho, pra eu dar, também, dando um daninho aqui, entendeu, só que juntou com outro elixir, ali em cima da, da abelhinha, opa, aqui, porrada, é que bicho tem muita vida, eu desabilitei ali, um pouco a vida, deles, porque é muito número, opa, acho que deu uma, uma pausa aqui embaixo, né, porque, juntou muita coisa ali, e já aproveita, já vou matando tudo aqui, nesse rolo todo, e o cenário também quer me matar, né gente, aí, olha o cenário, desgraçado isso do cenário, eeeh cenário, vai ajudar, né, tá, ele tá com metade da vida dele aqui, se eu conseguir, já dar uma saída ali, ai, 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 opa, eita, também ferrando ali embaixo, era o, aquela porcaria do, como é como eu tô aqui de, é, minha coleção tá muito baixa aqui, como é que eu consigo salvar a fenda, né gente, vai pra cá, eu vou tentar, eu tenho um condutor ainda, né, o que vai, eu precisaria do condutor, com duas, com dois elites junto, ai, eu consigo, salvar um pouco essas fenda, ai, vem um boss, um, não um boss, mais um, um, também não, não, eu tô, um, 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 mais rápido aqui, eu tô sofrendo muito, com os affixos, com o profundo, na duas, Vai, Kenga Eu sei que ele usou com lag, parece Seu kill é bem tank, né, gente O que eu preciso O tempo tá dando Uma recuperaçãozinha aqui De puta, ou algo Tá matando todo o bicho do lado ali O mapa também não tá ajudando muito, né Não tá perdido, tá, gente Tô dependendo aqui ainda de um altar O mapa também, tudo bem que o mapa tá Me trollou um pouquinho, mas É bom que o Templar, ele junta tudo isso tudo, né Aqui tá, o seu Fez bolinhas e bora Condutor, tô muito assim Na lata, né Vamos ver se Tem alguns mapas que podem me ajudar Ó, esse mapa aqui Eu vou tentar ver se tem altares Geralmente, esses mapas são muito abertos Eles tem uns altares aqui, vamos ver Nada E aqui, se nós tivesse um condutor aqui É, ia ser muito bom Eu já vou voltar aqui Eu só quero só ver se Se teria alguma coisa, gente Vou ter que matar esse monte de bicho mesmo aqui Acabou o Elite Se eu vou todo e matar o Elite junto Se não Bó que jogam tudo que podem imaginar Em mim, jogam, né Troquei E aqui eu precisaria estar usando Um altar pra ajudar E também Vamos ver aqui Os bichos também não estão É, vou se fazer essa pena Vai dar Porque esses bichos aqui não dão progressão E eles atrapalham, entendeu Ó, tá vendo É, melhor eu ficar por aqui, gente Deixa eu abandonar aqui o jogo Mas vocês entenderam como que é a build, né Eu tentei aqui fazer o recorde Mas depois eu vou tentar É que o recorde é assim Pra eu fazer recorde Você tem que sempre também estar Entrando na fenda Sendo da fenda Achando umas fendas melhores Pra você estar batendo o recorde, tá Eu devo conseguir fazer isso aqui 103, 104 Mas vai ser assim Tentativas, né Então depois a gente faz um recorde aí Um vídeo só sobre recorde Mas esse aqui é o build da sombra Vocês entenderam aqui O que é possível fazer com ela, né É, ainda tem um call of the sun Pra colocar naquela Naquela ojava lá ainda Então eu devo conseguir fazer Beleza, gente Espero que tenham gostado do vídeo aqui Não consegui completar Mas faz parte Até mais, pessoal Deixa seu joinha Seu likezinho aí Até a semana que vem Um abraço, pessoal Até mais Valeu